Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre matemática financeira. Então vamos aqui, porcentagem. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Então vamos ver alguns exemplos aqui de porcentagem. Exemplo 1. Qual é o valor de 45% de 60? Então aqui, eu vou fazer isso aqui de duas formas. A primeira, vou fazer o seguinte. 45% de 60. 45% transformando aqui para a fração vai ficar 45% vezes 60. Você pode usar também na forma decimal, se você quiser. Então aqui, eu vou multiplicar aqui agora. 45 vezes 60, 2700. Dividido por 100. Então aqui vai ficar, olha. Isso aqui é igual a 27. A outra forma de fazer isso aqui é usando a regra de 3 simples. Usando a regra de 3 simples, o que eu vou fazer? 45% de 60, não é? Então nesse caso, 60 corresponde a 100%. Então eu faço o seguinte, ó. Se 60 corresponde a 100%, 45% corresponde a quanto? A x. aí você multiplica isso aí cruzado, ó. x vezes 100 vai ficar 100x. 60 vezes 45, 2.700. 2.700 dividido por 100, x igual a 27. Então você pode fazer dessas duas formas aí. Exemplo 2. A quantia de 36 reais corresponde a quantos por cento de 120 reais? A porcentagem é uma parte de um todo, né? Então nesse caso aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu quero saber que a quantia de 36 reais corresponde a quantos por cento de 120. Então nesse caso aqui, 120 120 corresponde a 100%, né? E você pode usar também aqui a regra de 3. Então você faz, ó. 120 reais corresponde a 100%. Agora eu quero saber 36 reais corresponde a quantos por cento? x. Agora você multiplica isso aqui cruzado, ó. 120 vezes x vai ficar 120x que é igual a 36 vezes 100 vai ficar 3.600. Então x é igual a 3.600 dividido por 120. Então vai ficar aqui, ó. Posso cortar um zero. 360 dividido por 12 vai dar 30. No caso 30 é o quê? 30 por cento. Exemplo 3. 80 por cento de quanto, ou seja, de que valor vai dar 28? Então nesse caso a informação que eu tenho é que 28 aí corresponde a quantos por cento? 80 por cento. Eu quero saber que valor corresponde a 100 por cento. Então você faz assim, ó. 28 corresponde a 80 por cento. Agora eu quero saber que valor vai corresponder a 100 por cento. Multiplicando aí cruzado, x vezes 80 vai ficar 80x 28 vezes 100 2.800 Aí você faz 2.800 dividido por 80 x vale Você pode cortar um zero em cima e um embaixo 280 dividido por 8 que vai dar 35 Então sempre eu posso usar a regra de 3 aí para me achar esses valores. Então agora a gente vai falar sobre juros simples. Primeira coisa, o que é juro? Juro é toda compensação. em dinheiro que se paga ou que se recebe pelo dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então aqui, ó. Nessa parte aí de juros simples para me calcular o juros simples a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Juros juros simples é igual a CIT C vezes I vezes T o juros simples no caso aqui é juros simples o C é o capital o I é a taxa de juros taxa de juros no caso a taxa de juros é a porcentagem e o T é o tempo no caso pode ser o tempo de um empréstimo ou o tempo de uma aplicação também Agora eu tenho também o montante o que é o montante? No caso o montante é a soma do capital mais o juro então você pode colocar assim o montante é o capital mais o juro ou também você pode usar assim o juro é igual ao montante menos o capital é a mesma coisa isso aqui ou isso aqui tanto faz exemplo uma pessoa aplicou 3 mil reais a taxa de 2% ao mês durante 5 meses letra A quanto receberá de juros se o regime for de juros simples e na letra B que montante terá ao fim dessa aplicação primeira coisa para a gente resolver esses problemas é retirar os dados desse problema então se a pessoa aplicou 3 mil reais é o capital vamos colocar aqui o capital que no caso 3 mil reais a taxa de 2% ao mês então a taxa o i 2% ao mês durante 5 meses então o tempo aqui é 5 meses no caso aqui quanto receberá de juros se o regime for de juros simples e que montante eu vou fazer diretamente aqui na sequência a letra A e a letra B então a primeira coisa que eu vou calcular aqui vai ser o juro para depois calcular o montante o juros e depois o montante você tem que observar o seguinte a taxa de juros e o tempo tem que estar no mesmo valor aqui no caso se a taxa é mensal o tempo também tem que estar em meses então os dois está certo 2% ao mês e um tempo de 5 meses agora você vai fazer o seguinte 2% você tem que transformar isso aqui essa porcentagem de 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100 que também é igual a 0,02 você pode usar tanto na forma de fração quanto na forma decimal então vamos calcular o juro aqui agora então vamos pegar aqui o juro juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo então juros simples o capital de 3 mil reais vezes a taxa você pode usar o jeito que você achar melhor aqui eu vou usar na forma de fração aqui a taxa 2 sobre 100 vezes o tempo que no caso é 5 meses então juros simples vai ficar aqui aqui você pode multiplicar em cima e depois dividir por 100 ou se você quiser cancelar aqui também já vai ficar mais simples 2 zeros 2 zeros 30 vezes 2 vezes 5 30 vezes 2 60 vezes 5 que vai dar um juro de 300 reais esse é o juro simples aí 300 reais agora eu quero saber qual que é o montante então nesse caso agora eu vou calcular o montante o montante vai ser o capital mais o juro então o montante vai ser o capital aí é 3 mil reais mais o juro de 300 então o montante aí no fim dessa aplicação vai ser de 3.300 reais então o montante aí vai ser de 3.300 reais juro juro composto no caso de juro composto a gente vai utilizar essa fórmula aqui a fórmula do montante então no caso do juro composto a gente acha o montante diretamente aí então vai ficar assim o juro composto vai ser o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo no caso quando eu falo de juro composto significa dizer que o juro sempre incide sobre o valor acumulado diferente do juro simples que no caso a taxa de juros incide sempre sobre o valor principal então nesse caso aqui o M é o montante o montante é a mesma forma que você vai calcular sempre vai ser o montante capital mais juro ou o juro vai ser o montante menos o capital o C é o capital o I é a taxa de juros taxa de juros e o T é o tempo lembrando que a taxa de juros é a porcentagem então a gente vai utilizar essa fórmula aqui vamos ver um exemplo aqui um investidor aplicou 500 mil reais a juros compostos de 2% ao mês quantos reais terá após 5 meses de aplicação no caso o montante e qual o juro obtido então nesse caso aqui agora o que eu vou fazer primeiramente eu vou retirar os dados do problema tirar os dados aqui então esse capital investiu 500 mil reais o capital de 500 mil reais 500 mil reais a juros compostos de 2% ao mês a taxa de juros é 2% ao mês quantos reais terá após 5 meses de aplicação quantos reais é o montante terá após 5 meses de aplicação então tempo de 5 meses no caso primeiro eu vou achar o montante diretamente aqui no caso a gente acha o montante que é a forma diretamente a gente acha o valor do montante para depois eu achar o valor do juro composto observe que a taxa de juros aqui é uma taxa mensal e o tempo também em meses então ok se não tivesse eu teria que transformar uma das duas aí agora o que eu vou fazer a taxa de juros aqui é 2% ao mês vou falar para vocês 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100 que também é igual a 0,02 então agora pegando esses dados aqui e jogando na forma do montante vai ficar montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo 1 mais a taxa elevada ao tempo o montante vai ser o capital de 500 mil reais então está aqui 500 mil vezes 1 mais a taxa que agora eu vou usar na forma decimal aqui para ficar mais fácil 0,02 vai ficar 0,02 elevado ao tempo de 5 meses aqui agora eu vou pegar aqui primeiros 500 mil vezes 1 mais 0,02 vai ficar 1,02 elevado a 5 então o montante vai ser 500 mil 500 mil vezes isso aqui é uma potência primeiro você resolve ela 1,02 elevado a 5 é o que é 1,02 multiplicado 5 vezes que vai dar um valor de 1,04 1,04 0,80 0,80 32 montante é igual então aqui você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 500 mil que vai dar o valor do montante de 552 0,40 vírgula 40 16 então aqui você pode arredondar isso aqui montante vai ser igual aqui depois da vírgula você coloca duas casas que representam centavos então no caso ele vai ficar 552 mil 40 reais e 40 centavos pode colocar aqui 40 reais esse aqui é o montante agora no juro composto você acha o montante para depois você achar o juro então você pode usar aqui o juro é o que é o montante menos o capital então o juro aqui vai ser o montante 552 0,40 vírgula 40 menos o capital de 500 mil 500 1 2 3 então o juro aqui vai ser de 52 mil 40 reais e 40 centavos esse é o valor do juro composto aí é o valor do juro composto 52 mil e 40 reais e 40 centavos certo agora vamos resolver um problema aqui usando o juro simples e o juro composto então nesse caso aqui a primeira coisa que eu vou fazer aqui é retirar os dados do retirar os dados desse problema aqui certo então Mariana pediu 800 reais emprestado a Vinícius então no caso o capital de 800 reais capital de 800 reais para pagar depois de 3 meses o tempo 3 meses a taxa de 5% ao mês então a taxa 5% ao mês quanto Mariana deverá pagar no fim desse tempo então no caso quer saber aqui primeiramente o montante quer saber o montante aí tanto o montante simples quanto o montante no caso aí composto né saber o montante simples quanto o montante composto então nesse caso primeiro eu vou usar o juros simples né então aqui ó a taxa e o tempo a taxa mensal o tempo em meses ok vou transformar aqui 5% aqui ó 5% vai ficar 5 sobre 100 que é a mesma coisa que 0,05 certo então agora eu vou usar o juros simples então vai ser juros simples é igual capital vezes a taxa vezes o tempo então o juro vai ser o capital de 800 reais a taxa eu vou usar aqui ó na forma de fração 5% vezes o tempo que é de 3 meses então aqui vai ficar juros simples então aqui vai ficar eu posso cortar dois zeros aqui dois zeros aqui 8 vezes 5 40 vezes 3 então o juro foi de 120 reais então o juro de 120 reais só que eu quero saber o montante então o montante é o capital mais o juro então o montante vai ser o capital de 800 reais mais o juro de 120 então no caso o montante aí vai ficar 920 reais que Mariana vai pagar no fim do vai pagar no fim desse tempo se o regime for de juros simples agora eu vou usar o juro composto no caso o juro composto a gente acha o montante diretamente então vai ficar montante capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo o montante vai ser 800 reais ao capital vezes 1 mais a taxa que agora eu vou usar na forma decimal 0,05 elevado ao tempo de 3 tempo de 3 meses né então aqui vai ficar montante vai ser 800 vezes 1 mais 0,05 vai ficar 1,05 elevado a 3 então vai ficar montante igual a 800 1,05 elevado a 3 você vai multiplicar 1,05 3 vezes que vai dar o valor de 1,15 1,15 76 25 montante vai ser igual a aí você pega esse valor aí que você achou e multiplica por 800 aí você vai encontrar o valor de 926 reais e 10 centavos então esse aqui 926 reais e 10 centavos é o que Mariana vai pagar no fim do tempo aí do empréstimo né no caso se o regime for de juro composto certo então tem aqui ó se o regime for de juro simples Mariana vai pagar 920 reais e se o regime for de juro composto Mariana vai pagar 926 reais e 10 centavos no caso aí né a diferença aí de 6 reais e 10 centavos então assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 16 a 20 da apostila até a próxima aula a próxima aula Obrigado.